Oi, eu sou a Andréia Gomes Bernardes, a goleira da seleção brasileira de hockey e a capitã do time. A gente acabou de jogar contra o Paraguai, ganhamos no shootout, com muita emoção a partida. Jogamos muito bem, mas não conseguimos as finalizações no começo, no tempo regular. A equipe está num novo processo, a gente tem os objetivos aí na frente e a gente vem melhorando a cada ano. Ano passado a gente teve bons resultados aqui em Chiclay e a gente espera repetir esses resultados agora. Gostei muito da partida, estamos jogando cada vez mais como uma equipe e espero sim que a gente consiga uma medalha nesse torneio. Um beijo para todo mundo, família, amigos, vão torcendo pelo Brasil e vamos com tudo. Tchau, gente! Vamos!